Agora ligeiro eu vou entrar nesse assunto dramático aqui do Cidade Alerta. Eu quero a imagem da criança. Primeiro, ô Gisele, seus meninos têm quantos anos, filha? Oito e três aninhos? De três aninhos. Seu filho de três anos tá mais forte que essa menininha de quatro, não tá? Eu senti essa menininha, põe aquela imagem da perninha pra mim, deixa eu colocar. Ó, tanto que essa menina tá magrinha. Não tô acusando de desnutrição, subnutrição, não tô falando isso. Agora, a partir do momento que a criança aparece com uma fratura e com hematomas, deu ruim e foi alguém que cometeu essa ruindade. Quatro aninhos de idade, a bichinha perdeu a mãe pra Covid-19 e agora a suspeita, a principal suspeita, acredito até que já vai passar para um iniciamento, uma acusação oficial por parte da Polícia Civil, é de maus tratos a essa criança. Braço quebrado durante a agressão. Me dá por favor aqui o Douglas Fernandes. Douglas, a gente não se vê nessa situação porque a gente nem bate, nunca bateu. A gente tenta corrigir os filhos numa boa educação, né? Exatamente, viu, Silvia? A gente fica triste quando se depara com uma situação como essa, de uma criança de apenas quatro anos que foi agredida, foi violentada aí pelo próprio pai e também pela madrasta. Boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa. E como você estava dizendo aí agora há pouco, Silvia, a delegacia aqui de Aparecida de Goiânia, a DPCA, conseguiu converter o flagrante delito, né, pela agressão contra essa criança que teve o braço quebrado para uma prisão preventiva. E neste momento, este casal está preso no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Quem vai dar mais detalhes pra gente de como tudo aconteceu, e isso aconteceu no aeroporto sul aqui em Aparecida de Goiânia, é a doutora Bruna, que vai conversar com a gente aqui a respeito desta denúncia. Doutora, explica pra gente direitinho, porque até um caso lamentável que aconteceu, mas a princípio o pai não se prontificou em fazer uma denúncia formal de agressão. Como que essa denúncia chegou até a delegacia? Boa noite. Boa noite. A polícia civil tomou conhecimento, porque o próprio pai comunicou à polícia que a criança estava machucada, e isso acredita a pedido da irmã dele, que ele foi deixar a criança, ela percebeu os machucados, as agressões, as lesões da criança, e assustada, ela comunicou ele pra chamar a polícia. Então ele acionou a polícia, a polícia no local levou todos para o central de flagrantes, onde o delegado conversou com eles, e diante daquele impasse entre a agressão ser da madrasta e do pai, tendo em vista que um jogava para o outro as agressões, foi feito o flagrante dos dois. Então teve uma acariação entre os dois, e um jogou a bomba para o outro. Isso, as agressões, um falou que batia, o outro também disse que o outro agredia, e como ela estava bastante agredida, bastante machucada, o flagrante de tortura foi feito em desfavor dos dois. Delegada, mesmo assim, o pai, ele não, ele tem uma grande culpa em tudo o que aconteceu, porque ele é o responsável por essa criança, mesmo ele dizendo que não bateu nela. Sim, nós estamos agora investigando para saber qual é a conduta de cada um, mas mesmo se foi a madrasta que agrediu, ele como pai tem a obrigação de cuidar e responde por uma tortura por omissão. Qual é o próximo passo da investigação, já que essa criança está internada neste momento no Hospital de Urgências da região noroeste, não tem nem previsão de alta? Sim, nós tomamos conhecimento que ela vai fazer uma nova cirurgia no braço, e agora nós estamos continuando a investigação no sentido de diligência para apurar ainda quais são as circunstâncias desse delito, qual é a conduta do pai, individualizar a conduta da madrasta, para poder finalizar e concluir esse inquérito. Silvia, tem uma pergunta para a senhora. Ah, é na verdade um comentário, Douglas, porque até os sete aninhos começa, né, aquela questão acontece, a formação da personalidade dessa criança, para ela entender o que é certo, o que é errado, o que está havendo com ela. Então você imagina, perder a mamãe para a Covid já é uma dor, porque com quatro aninhos, nossa, quatro aninhos você ama a mãe mais que tudo, é uma ligação infinita. E agora o pai que sobrou, digamos assim, para o parto de sangue, poderia ser a madrasta também, se pudesse devolver em amor o que essa criança deveria estar oferecendo para essa madrasta, mas não, foi com violência. Fico feliz em saber que a polícia está combatendo. E gostaria muito que o judiciário também respeitasse o indiciamento aí da polícia civil para manter essas pessoas trancafiadas, pelo menos um pouco, para que elas possam refletir o que fizeram. Inclusive, se vê sobre a morte da mãe que foi pela Covid-19, nós vamos comentar daqui a pouquinho com o pessoal do Conselho Tutelar, porque neste momento a preocupação da delegacia, da polícia civil, que cuida de crianças, é justamente dar uma condição para essa criança ter um acompanhamento psicológico neste momento, né? Isso, nós acionamos o Conselho Tutelar, no sentido de acompanhar essa criança, principalmente de encontrar um parente, alguém que possa cuidar dela, ou mesmo abrigá-la, no caso de não encontrar esses familiares, e também encaminhá-la a um tratamento psicológico, um tratamento de assistência social, já que ela já sofreu tanto, para continuar esse cuidado com ela. Doutora Bruno, por enquanto eu queria agradecer a senhora, porque, como a doutora falou aqui, o Silvio, ela acionou o Conselho Tutelar, que inclusive já identificou, identificou não, os avós paternos estiveram lá no Hospital de Urgência da região noroeste, se identificando, e eles foram comunicados que eles deveriam vir aqui, no Conselho Tutelar da Vila Brasília, para que pudesse tomar as providências necessárias, para que a guarda ficasse com esses avós paternos. Só que, por enquanto, até agora, eles não se posicionaram desde quinta-feira da semana passada. E a Elita, que é a presidente aqui, a Elita Arantes, vai conversar com a gente a respeito dessa situação. Caso os parentes não apareçam, o que vai acontecer com essa criança? Boa noite. Boa noite, Silvio. Então, nós entramos no caso, estamos acompanhando, estamos ainda no processo de busca ativa, para identificar alguém que possa garantir essa proteção para essa criança. Até o momento, a gente já conseguiu ouvir a avó paterna, alguns tios paternos, porém, da família materna, não conseguimos falar com ninguém ainda. Hoje, nós recebemos pela manhã, que havia a presença dos avós maternos na unidade de saúde, ao falar com o serviço social da unidade, foi solicitado para que esses avós comparecessem ao Conselho Tutelar, que até o presente momento não ocorreu. Eu queria que você explicasse para o pessoal de casa entender, a mãe morreu recentemente devido à Covid-19, só que, a princípio, o pai estaria com a guarda dessa criança. Outro fato que nós estamos apurando, é que ocorreu um suposto abuso com essa criança em fevereiro, em meados de fevereiro. A mãe deixou essa criança aos cuidados da avó paterna, dizendo que ia trabalhar, mas que retornaria. Nesse período, o pai biológico teve a ciência desse suposto abuso, pegou a criança da avó, fez o registro, informou esse suposto abuso, e entrou-se com o pedido de guarda dessa criança. É um processo que está setenciado, porém, não tem uma decisão judicial, mas a guarda, de fato, estava com o pai. Agora, eu queria que você explicasse para a gente, vocês estiveram lá nessa casa, onde aconteceu essa agressão contra essa criança, porque ela parece um pouco desnutrida, como a própria Silvia notou ali nas imagens. Então, o fato ocorreu no aeroporto sul. Os conselhos tutelares de Aparecida de Goiânia, eles são regionalizados. E a área de abrangência do aeroporto sul é com uma outra equipe. Nós acionamos essa equipe, solicitamos essa diligência, e estamos aguardando o retorno deles nesse sentido. Silvia, tem uma pergunta, Silvia? Ai, meu Douglas, eu fico tão revoltada assim. Eu sei que é a hierarquia, sabe, nessa questão de entregar uma criança, no caso aí de prisão ou até de morte de pais biológicos, mas não sei, parece que... Gente, se ninguém quer criança, talvez o judiciário poderia deixar alguém abraçar essa menina de verdade, alimentar essa menina de verdade, alimentar especialmente de amor, porque ela está com falta de amor. E essa agressão pode ter sido, sim, porque se tornou uma criança rebelde, se tornou uma criança que chora muito, se tornou uma criança que fica sempre ali, coada, reclamando, porque sente falta da mãe. E está sendo maltratada sempre. Seja com grito, porque o pessoal acha que é só bater no porrete, que a criança sofre. Se você xingar uma criança, gritar com uma criança, puxar o bracinho, essa criança vai começar a ficar totalmente introspectiva, cada vez diminuindo, parecendo uma formiguinha. Então, sim, quem tem uma criança com tanto trauma, vai ser uma criança em recuperação, que precisa de um cuidado diferente. Douglas, quero agradecer você, essa princesa nossa do Conselho. E, olha, falar um recado para a delegada também. Que delegata, hein? Que mulher bonita. Manda um cheiro para ela, para todo mundo aí. Tá bom, meu rei? Ok, se eu ver, o recado está dado. E só para reforçar aí o trabalho da polícia nesse momento, foi de que essas agressões, além do braço quebrado, existem também a suspeita de que essa criança já havia sendo molestada, já havia sendo agredida há muito tempo, porque tinham marcas velhas e novas nessa criança, viu? Um abraço, daqui a pouquinho a gente volta. Obrigada, meu irmão, obrigada. É triste demais saber disso. E aí a gente vê adolescentes, meninos com depressão, tão jovenzinhos, tentando se matar. Aí a gente fala assim, mas o que acontece? O que está faltando para essa criança? Está faltando isso. Não judiar, não bater, cuidar com amor.